E aí, galerinha! Beleza e camarada mais uma vez e é o seguinte, nós temos Debut! Eu imagino que seja um Debut, tomara que não esteja enganado Let's go para Mirekila em 1, 2, 3 Interessante! Uh, troca de ritmo, ok! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Cara! Espera aí, espera aí, espera aí! Esse som, a sonoridade dessa música, ela tá me lembrando um pouquinho o EXO quando Começou a entrar mais na pegada, influência de EGM, música hip-hop, R&B e tal... Não, R&B não! Hip-hop, rap e música eletrônica, sabe? E tem mais um tempero aqui que eu ainda não tô conseguindo identificar, mas até agora A música é boa! É... 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 Talvez o ritmo mais agitado que o Ace traz também. Descaminos! Qual a lógica por trás disso? Não tenho a menor ideia. Os agudos desse grupo, pra primeira impressão, passam uma excelente primeira impressão. Esses adlibs, os backing vocals, deixe-me como você quiser, são muito bons. E tipo, a música ela é tão bem feita, que se vocês forem parar pra reparar na... No primeiro refrão, na hora que eu tava ouvindo o primeiro refrão, pela primeira vez, eu escutei o Kila de Adlib a primeira vez. E aí quando ia entrar a segunda vez, o meu cérebro já processou e já entendeu que tava vindo outro Kila e isso ia ser uma marca registrada dentro do refrão. São esses pequenos detalhes que poucas pessoas notam no quesito de qualidade de produção musical. Quando a música é bem feita, o próprio cérebro já acompanha de forma automática, sabe? Deixa eu até trocar de tela pra falar com vocês aqui. E particularmente falando, é muito, 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 muito divertido. De verdade, é muito gostoso. Quando eu escuto uma música assim, pela primeira vez, E eu consigo, parece que o meu cérebro consegue surfar na melodia da música, sem eu ter um choque assim meio que abrupto. Obviamente, algumas músicas, o lado bom de certas músicas é a surpresa, é a bagunça, é aquela quebrada de expectativa. Só que quando a música, ela é padrão, mas bem feita e bem produzida, o cérebro só vai, minha mente só vai e eu curto a música do início ao fim, sabe? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse react. Até a próxima e eu fui. Ah não, só um pequeno detalhe, esqueci de falar, né? Ela vai pra playlist, não é uma música que eu vou ficar viciado, não. Eu acho que eu não vou ficar viciado, mas eu coloco ela na playlist com certeza, beleza? Espero que vocês tenham gostado e agora sim, eu fui.